Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 107, versos 41 a 43. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Que texto extraordinário! Cada estrofe desse Salmo representa um estudo de casos sobre o amor de Deus. É por isso que no último verso, o salmista escreve Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias de Deus. Esse Salmo nos apresenta pessoas que passaram por diferentes situações em sua vida. Ele fala de pessoas que andaram errantes pelo deserto, famintos, sedentos, com alma desfalecida. Ele fala de pessoas que viveram à sombra da morte, Presos em aflição por terem desprezado o conselho de Deus E como consequência, caíram sem que ninguém os socorresse. Ele fala também de pessoas que passaram por toda sorte de tempestades e sofrimentos. Mas apesar das situações radicalmente diferentes, Havia um denominador comum. Toda vez que os israelitas clamaram ao Senhor, Eles foram ouvidos e lhes foi concedido aquilo que eles necessitavam. E o que eles necessitavam? Era de comunhão, perdão, cura e refúgio. Por quatro vezes o Salmo descreve esse momento de súplica da seguinte maneira. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Isto está nos versos 6, 13, 19 e 28. Qual é a grande lição desse Salmo? A lição desse Salmo é que o amor de Deus não é conquistado. Ele é um dom da graça. Você se conecta a Ele, não por seus méritos ou pela qualidade da sua vida, Mas por uma oração dependente. Todas as pessoas que clamam a Deus com um profundo senso de dependência, Eles são ouvidas. Só existe uma senha para penetrarmos nos depósitos da graça e do amor de Deus. Essa senha não é a minha justiça, mas sim a justiça de Cristo. O que o Senhor espera daqueles que estão em busca de um milagre, De uma bênção especial, é exatamente isso. Um clamor sincero e sem hipocrisia. Quantas vezes tentamos nos aproximar do Senhor com todas as nossas justificativas, Quando o que Ele espera é apenas que eu reconheça a minha insuficiência E confie na sua suficiência. O que Ele espera é que eu reconheça a minha pequenez e confie na sua grandeza. O que Ele espera é que eu reconheça a minha incapacidade e confie no seu infinito poder. Eu não sei qual é o clamor do seu coração hoje, Porém veja essa declaração do livro Caminho a Cristo, página 94. Ali, a L. White diz assim, Como é de admirar, pois, que oremos tão pouco? Deus está pronto para ouvir a oração sincera do mais humilde de seus filhos. E contudo, há tanta manifesta relutância de nossa parte para tornar conhecidas a Deus as nossas necessidades. Note, Deus não quer nos oferecer apenas chuviscos de bênçãos, Ele quer nos oferecer a plenitude de suas bênçãos. Ele quer levantar da opressão o necessitado e Ele quer colocá-lo em um alto retiro. Ele quer prosperar sua família como rebanho. Então, se você acredita nisso e quer receber essa bênção agora, Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado Senhor, porque o Senhor é forte. Nós somos fracos, mas o Senhor é poderoso. Obrigado porque o Senhor tem poder para nos levantar, Mesmo quando caídos, Mesmo quando fracassados, Mesmo quando no pó da terra, O Senhor tem o poder de alcançar as nossas mãos frágeis E nos levantar para a bênção e para continuarmos a nossa caminhada. Pai querido, Esse Salmo nos ensinou uma grande lição do Teu amor, Mas sobretudo, da nossa dependência do Senhor. Então, Pai, Nos ajude a sermos dependentes desse amor, A sermos dependentes dessa graça. E que a gente não apresente ao Senhor as nossas justificativas, Mas que a gente apresente ao Senhor, Nesse dia, A nossa submissão, A nossa humildade, A nossa necessidade, Para que, através dela, O Senhor possa operar grandes maravilhas em nossa vida. Eu não sei exatamente qual é a necessidade Daqueles que estão orando comigo nesse momento, Pai. Eu não sei em que ponto da caminhada, Ou qual o estado que eles se encontram, Mas uma coisa eu sei, O Senhor tem para cada um deles, Uma bênção especial, E que ao eles estenderem a mão deles, O Senhor possa segurar as mãos deles, E possa oferecer a eles, Tudo aquilo que precisam, Para se levantarem, E para continuarem firmes, A sua caminhada. Esse Pai, É o nosso pedido, Esse é o nosso desejo, E nós oramos, Em nome de Jesus. Amém. Que extraordinário é pensarmos, Nesse Deus que pode todas as coisas, Nesse Deus que levanta o oprimido, E fortalece o necessitado. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, Mas apegue-se, As mãos poderosas desse Deus, E siga confiante, De que esse dia será, Um dia de bênçãos, E vitórias na sua vida. Não esqueça, Compartilhe esse vídeo, Deixe abaixo aí os seus pedidos, Compartilhe as suas alegrias e tristezas, E vamos juntos continuar nessa, Comunhão com Deus. Um dia, De bênçãos, E um dia de vitórias para você, E nos encontraremos, Em nosso próximo Minutos de Esperança, Se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo, Nas suas redes sociais, Compartilhe Esperança.